22 e 41, olha a lua, que bonita, ela está grande, bem iluminada e bem sorridente, está com o chapéuzinho em cima, chapéuzinho escuro em cima, a sombra está para cima, linda a lua, nem esperava encontrar a lua hoje. 21 e 20 da manhã, a luz está linda, do outro lado da rua, eu enxergo bem dourada, mas o celular aparece branco, bem dourada, vamos ampliar, não dá para ver ela dourada, só que fica com essas manchinhas, a claridade dela, e olha quem está lá, Saturno, Saturno já chegou, olha lá, vamos ver se a gente consegue ver mais coisa, que esse planeta é interessante, eu achava que era Júpiter, mas diz que nesse mês é Saturno, então estou procurando o anel, né, ou os anéis, olha, não é um pontinho, só isso, não dá para ver, quem não tem telescópio é essa água, não dá para ver nada, por isso que a gente confunde um com o outro, a gente sabe porque aqueles canais de astronomia falam o que é, né, mas não que a gente saiba mesmo, eu não tenho estudo para isso, meu estudo foi de outra área, não, não dessa área, mas eu acho bonito a astronomia, mas não é minha área, sou curiosa com a astronomia, só curiosa mesmo, e gosto de fotografar o céu noturno, olha, deixa eu tirar o zoom, só para dar a ideia de altura, outro lado da rua subindo, tem a lua e tem Saturno, bem pequenininha, a gente amplia para tentar ver alguma coisa, mas só de ampliar já fica se mexendo em margem, está bem distante, não dá para ver, mas que isso não vai dar, vamos tentar, estou conseguindo ampliar, mais e mais e mais, mais um, vamos ver se dá mais, e pior que vai, mas fica se mexendo em margem, até que vai, pode ir direto, não, direto para o mais um, é um planeta bem distante, lindo, maravilhoso, é top do universo, pela beleza, mas ó, no celular não dá para ver nada, mas a lua está lindona, não é linda, boa madrugada pessoal, duas horas e um minuto, a lua quase se pondo atrás desses postes, aí nessas luminárias, né, e olha lá em cima, Saturno, vamos ampliar, tem fio de luz no caminho, por isso que atrapalha, agora acho que dá para ver melhor o formato dele, pela posição, então, novamente, boa madrugada pessoal, a lua bem ampliada, e Saturno, até amanhã.